Olá alunos da Univesp, estamos retomando a aula desta semana e como havia dito, nós havíamos dito, nós temos um bônus nesta videoaula, vamos tratar sobre fraudes contábeis e contabilidade criativa, que infelizmente é uma realidade. Então o que é, qual o conceito de contabilidade criativa? Então, dentre outros, adoção de práticas contábeis utilizadas para fraudar, era isso, e manipular as demonstrações contábeis ou financeiras para se obter algum tipo de vantagem. Então, como a contabilidade é um documento oficial, sério, auditado, então se tiver que fazer alguma fraude, os fraudadores vão atuar diretamente na contabilidade. Infelizmente isso existe, apesar de todos os cuidados tomados. Então vamos dar um exemplo de contabilidade criativa, eu trouxe aqui para vocês, não é para ensinar, tá bom? Mas mostrar como que seria feito, e aí vocês, quando vocês olharem uma demonstração contábeis, além de fazer as análises, vocês vão olhar o conceito e avaliar as possibilidades e os riscos, tá? Então aqui nós temos o ativo, né? O balanço, o ativo, o passivo dessa empresa, e aqui, ó, nessa coluna, a companhia fraudário, aqui é o marbre, aqui é a fraudário, tá bom? Então aqui nós temos o ativo 388, passivo 388, bateu, tá? Então, em princípio, tá batido, a chance de ter coisa errada diminui, tá? Aqui a DRE, então aqui eu coloquei para vocês também uma coluna, que nós vamos simular aqui algumas fraudes, tá? Então vamos lá para o que seria contabilidade criativa. Primeiro, talvez seja a coisa mais fácil e é recorrente, vamos supervalorar, vamos aumentar o valor dos estoques no valor de 100 mil. Então, olha lá, estoques, você já sabe analisar, tem 22 mil. Por que que é uma das coisas mais fáceis de se alterar? Porque o estoque é assim, no dia 31 de dezembro, ou no final, último dia de cada mês, você faz o inventário em quantidade física, e aí você vai valorar, ou seja, aprendendo como se avalia, né, os estoques, e aí tem os pareceres de auditoria e o contador contabiliza, olha, tem tanto lá, tinha 22 mil reais, tá? Então, se você aumentar para 100, a chance de alguém descobrir, você vai lá no inventário e forja que é 100, e é uma coisa que já passou, não dá para checar, se o auditor não viu, ou não teve auditoria, pior ainda, né? Então, é uma das práticas recorrentes. Então, esse 100 mil, como que contabilizaria? Aumenta aqui 100 mil, ó, de 22 passa para 22, e como a contabilidade bate, você vê que a relação entre o balanço e a DRE tem que fechar, é um sistema fechado, esse 100 mil, ele tem que sair aqui, ó, abaixou um pouquinho, não tem importância, né? Tem que sair do custo das vendas. Por quê? O custo das vendas, assim, estoque inicial, mais compra, menos estoque final, é o custo das vendas. Então, você vê, nessa fórmula, se aumenta um, diminui o outro e vice-versa. Então, aqui, ó, de 198 baixou para 98, tá? Então, esse é o efeito desse número um. Número dois, vamos fazer uma venda fictícia de mil dos estoques por 80 mil. Nossa, um lucro absurdo, né? Então, nós temos no estoque lá 122, vamos vender mil e por 80. Como que contabilizaria? Primeiro, então, aqui, ó, estava, vamos voltar aqui para vocês acompanharem, estava 122, né? Então, baixou um, ficou mil. E o que acontece aqui no custo? Vai aumentar para 99. Então, já contabilizamos o mil. Vocês já viram aqui contabilmente. E o 80? Vai para a receita, então, ó, de 500 vai para 580, tá? E vai entrar em duplicatas, olha aqui, ó, de 100 duplicatas a receber, ou clientes, vai aumentar para 180, tá? Então, se não fizer uma circularização, vocês já viram isso um pouquinho em auditoria, né? Como que você vai checar que aquela nota, que aquele título é um recebível que não existe ou que não vai receber, né? Então, esse é o efeito. Número três, vamos fazer o pagamento de uma nota fria. Aqui eu chamei de gelada, né? Então, vamos, aqui como a gente fajutou 80, vamos fajutar mais 80 aqui, vamos pagar. Então, o que acontece nesse pagamento? Vai aparecer uma despesa aqui, eu coloquei asterisco, né? Vocês põem o nome que vocês quiserem. Então, vai afetar o resultado em 80 mil negativo e aqui no caixa vai diminuir 80 mil. Então, você paga. Esse recurso vai para alguma fonte desconhecida, né? E o que é muito comum aí, está se discutindo bastante, né? O caso da americana já tem alguma coisa, mas com certeza nós vamos entender isso. É semelhante ao caso da erro, né? Depois de muitas décadas, né? Vamos fazer uma operação de risco sacado. O que é um risco sacado? Você tem recebíveis, tá? Ao invés de você esperar o cliente pagar, você pode fazer tipo um desconto duplicado, tá? Isso que é um risco sacado, recebíveis, né? Então, aqui vamos contabilizar 150. Então, o que é, como que a gente contabilizaria? O dinheiro entra aqui, ó. Então, você viu, ó, de 141 aumentou para 291, ou seja, aumentou os 150 mil aqui, tá? E o certo era lançar isso aqui, ó, em vermelho, risco sacado, um empréstimo, financiamento. E vamos supor que eu deixei em fornecedores. Ah, vamos manipular uma linha só, né? Para ver os números ficarem mais bonitos. Aí ficou escondido aqui, né? E aqui mais, aqui é o caso da americana, que vocês estão estudando, né? Aí o imposto de renda vai diminuir também, né? Aliás, vai aumentar a provisão, né? De 83 vai pagar 113. Aqui é o imposto de renda, aí você fecha o balanço, né? Assim como vocês já sabem. Pagos dividendos, etc, etc. Reserva de lucros. Então, olha aqui, nós tivemos quatro exemplos, e o que que isso provocou no balanço, nas demonstrações contábeis oficiais de uma empresa. Isso a gente não vê só em pequenas empresas, em médias empresas, nós olhamos, vimos em grandes empresas de capital aberto, né? Como que passa pelo contador, não sei, como que passa pelo auditor também, né? Quais são os efeitos? Então, olha só, a margem de lucro aumentou 21% com isso daí, tá? O lucro aumentou 65 mil reais, né? Vai pagar 33 mil a mais de imposto de renda, vai receber 39 a mais de dividendos, né? Receberá 80 mil por fora, na nota fria lá, tá? E o financiamento risco sacado foi contabilizado erroneamente na conta do fornecedor. O que que é o risco sacado? Tem os dois lados, tem a empresa que vende e a empresa que vai receber e a empresa que vai pagar. Então, vamos supor que a empresa que vai receber faz uma operação de risco sacado? Então, ela tem, ela vendeu aquele recebível para o banco. Então, quando receber no prazo correto, o dinheiro não é mais dela. Então, o que que ela deveria fazer? O que mandam as normas contábeis e auditoria e notas explicativas? Lá na empresa, na outra empresa, tem que mencionar também que esse valor foi feito uma operação de risco sacado. Isso é relativamente comum aí no mercado de atacado, né? Varejo também, né? Então, deveria constar isso em notas explicativas. Então, são coisas que a gente chama, assim, derivativas. Ou seja, não aparece a princípio direto no balanço. Ele aparece derivando de outras transações, tá? Então, vocês viram aqui a sistemática do que acontece e com o conhecimento contábil, a logística contábil que vocês já tem, né? Neste curso, vocês já são capazes de enxergar as possibilidades, tá bom? Se fosse um leigo, olha para uma demonstração contábil e não sabe nem avaliar. Vocês, com certeza, vocês podem começar a analisar e entender como essas operações criativas e, né? Erradas, né? Poderiam ter sido feitas ou quão suscetível estaria que é relatório de ter informações fraudadas ou manipuladas, tá bom? E agora, vamos mostrar para vocês como detectar fraudes. Eu fiz um resuminho aqui para vocês aqui. Como detectar fraudes, né? Não é a função. Então, idoneidade do contador, dos administradores, então, depende fundamentalmente disso. Se não tiver, você dificilmente vai pegar. Auditoria interna efetiva. Então, além da auditoria externa, tem que ter uma auditoria interna também, né? Auditoria externa independente, então, tem que fazer um rodízio. Você viu que o mercado americano, quando começaram a ter aquelas crises, ele começou a obrigar a fazer rodízio, né? Tem que ter um conselho de administração. O conselho de administração não tem apenas aprovar as contas, ele tem que avaliar e tem que investigar também. Então, é importante que no conselho de administração tenha um contabilista ou pessoas, assim como vocês agora, que têm condições de começar a olhar para as demonstrações contábeis e com falo, né? Detectar a possibilidade de alguma coisa errada. O conselho fiscal, que vai avaliar para o conselho de administração, né? A qualidade das demonstrações contábeis, quando descobre alguma coisa, ele tem que ter o poder de denunciar. Vocês vão ver depois lá no caso da Enro, né? Que todo mundo foi comprado, inclusive o conselho fiscal. Fluxo de caixa versus fluxos contábeis. Como a contabilidade usa o regime de caixa e competência, a competência é o mais correto, mas aí é mais fácil fraudar também. Então, não custa nada, às vezes, você pegar. Quando você tem saldo de bancário, vamos conciliar o saldo bancário com o resto. Porque o bancário, você vai lá, é o dinheiro que tem ali agora, tá bom? Então, isso aqui é ajuda também. E mecanismo de complice e governança. E o que é esse mecanismo de complice? Quando a gente fala complice, lembra o quê? Delação premiada, né? Ou boa governança. Então, ao longo das últimas décadas, isso se desenvolveu muito justamente por causa dos casos reais de contabilidade criativa. Então, tem que ter um comprometimento da direção da empresa, tem que ter padrões de condutas, treinamento e divulgação, né? Para os funcionários, gestores envolvidos, registros contábeis confiáveis, tá? Então, tem que ter controles internos e agora com algoritmos, inteligência artificial, isso pode ser utilizado. Os controles internos são fundamentais. A gente viu, por exemplo, quem paga não contabiliza, quem contabiliza não recebe, não sei o quê. Tem que ter, haver uma segregação de funções, medidas disciplinares para que se houver algo errado, punições e correções e transparência na adoção a partidos políticos, tá? Então, sempre quando tem isso, tem que ser muito transparente no que está sendo feito, tá? E algumas práticas de contabilidade criativa, tá? Que tem se verificado. Falsificação de faturas e documentos contábeis, então, você falsifica, você aumenta ou diminui aquela fatura. Lançamento de gastos irregulares, como nós vimos naquele exemplo no início da aula. Faturamentos fictícios, né? Pagamentos fictícios, né? Apresentação de embalanços de dívida de curto prazo como sendo de curto prazo, como sendo de longo prazo, aí melhora o índice de liquidez corrente, né? Transações intercompanhias, então uma empresa vende para outra do mesmo grupo e aí na hora de consolidar, você não pode somar, né? Se é dentro do grupo, está no mesmo bolso, né? Você tira daqui, põe para cá, então você não pode contar duas vezes. Então, tem muitas empresas que abusam isso, vocês vão ver no caso da erro. Mudanças contábeis voluntárias e injustificáveis, por isso que é importante quando você lê o relatório de auditoria, quando ele fala, analisamos e está de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Ponto. Está tranquilo. Se tiver uma vírgula, uma palavra que foi mencionada ou omissa, vocês têm que se preocupar. Alteração artificial fora do alcance da consolidação, por exemplo, você tem uma empresa num país longe que não tem uma contabilidade que exige governança, né? E assim, e aí o caso Enro, né? Que eu trouxe para vocês um resumo, no final tem um vídeo, acho que seria interessante que vocês assistissem esse vídeo, né? Esse é um caso emblemático, estudado aí academicamente, né? E eu fiz um resuminho para vocês, olha como é interessante. Aconteceu na virada do século, tá bom? Era uma empresa grande, né? Americana. Surgiu em 1985 na área de petróleo, depois, olha aqui, a previsão do CEO por prejuízos financeiros absurdos, numa semana teve prejuízos absurdos. Aí o novo gestor assumiu o cargo, antes dedicava a petróleo, passou a atuar como corretora, olha só, mudou o setor de petróleo, né? Para corretora. E elevou o preço das ações artificialmente a preços exorbitantes, tá? Vocês viram de alavancagem, você viu que se alavanca ali, o preço da ação sobe. Imagina se tiver um departamento de relações com investidores, aquele que comunica o desempenho da empresa para com o mercado, você manipula o mercado, né? É claro que isso você não manipula eternamente se os analistas, o Banco Central, os órgãos regulamentadores estiverem olhando. Mas se você comprar esse pessoal também, foi o que eles fizeram, tá? Então, olha só o que aconteceu. Então, no caso da Enro, o preço da ação de 86 caiu para 30. Então, quem perdeu dinheiro aqui? Muita gente, inclusive os milhares, milhares, milhares de funcionários que recebiam ações da própria empresa. E no caso da Americana, está aqui em cima, olha aqui, ela de um pico de 120, em 2023, nos primeiros meses de 2023, ela caiu para 4. Então, você vê que a gente questiona, será que a Americana é o mesmo caso de uma Enro? Então, com certeza isso vai demorar décadas aí para a gente estudar esse caso. Aí um novo CFO criava inúmeras empresas laranja para transferir as dívidas e os prejuízos, tá? Como vocês viram que isso é possível. Executivos, Conselho Fiscal, Auditoria, Conselho de Administração não tomaram nenhuma atitude. Isso é grave, né? Então, eles deveriam exercer a função. A CVM americana e a Bolsa de Valores também não tomaram nenhuma medida. Como isso é possível? Contra erro. Os analistas financeiros são aqueles que, com analisando opiniões de ações, compra e vende, louvaram, louvavam a atuação criativa, inovadora e ousada da organização. Talvez no início, sim, mas com o conhecimento contábil deles, que é semelhante ao de vocês, eles não precisam ser formados em ciências contábeis, ninguém falou nada, tá? Então, a informação é que muitos deles foram presos também. E os bancos fingiram não perceber nada, né? Colocando as ações da erro no topo das recomendadas. Então, olha como é um esforço grande no mercado americano na passagem desse século, tá? A Arthur Anders, que era a maior empresa de auditoria, na época era Big 7, hoje é Big 4, ou talvez Big 3, né? Ela exerceu o que não podia, papéis simultâneos de auditoria para checar e de consultoria para ajudar. Então, ela estava dos olhos, ela fazia e auditava, ela mesma. Isso não pode mais. Ela também não apontou irregularidades e acabou falindo por isso também. Os principais gestores ganharam centenas de milhões de dólares vendendo ações da empresa. Vende o quê? Lá em cima, tá bom? Depois se espenca. E aqui, quando eu falei milhares e milhares, 29 mil funcionários foram proibidos de vender as ações nesse período, né? Os executivos cometeram fraudes, prejuízos, acionistas, bancos, fundos de pensão, governos e aos moradores do estado da Califórnia. Faliram a Arthur Anders e deixaram o prejuízo de bilhões de dólares e 20 mil, 29 mil funcionários desempregados. Em 2006, o CEO foi condenado a 185 anos de prisão. O fundador da Enro, Ken Lay, foi condenado a 45 anos e encontrado morto na prisão meses depois. O novo CFO conseguiu pena menor ao fazer a delação premiada. Então, no Brasil nós temos também essa delação premiada. E o caso, o resumo, qual o saldo positivo? Ele inspirou a SOX, a Lei Sarban e Oxley. E impulsionou o que nós chamamos de governança corporativa. E o Brasil também, obviamente, ele pegou tudo que há de benefício disso. E nós temos essas normas. O que precisamos agora é botar em prática. Então, vocês consultem aqui a SOX, se vocês quiserem saber, né? Quem se interessar depois por governança corporativa. Então, muitas coisas que lá nos Estados Unidos aprenderam a duras penas. Geralmente, a legislação, lá é assim. Depois de uma experiência prática, ele tem uma lei simples. Aqui no Brasil, a gente importa um monte de leis e fica analisando as entrelinhas. Nem aconteceu ainda, a gente está lá tentando achar uma forma diferente. Então, se vocês quiserem consultar, aqui tem o link, ou na internet, é facilmente administrada. E no caso da Enron, que eu comentei, aqui tem um vídeo relativamente curto. E vocês podem assistir o caso e tem muitas outras informações. Tem teses, doutorados, tem artigos que vocês podem se aprofundar. Obviamente, não para aprender a fazer. Porque nós estamos num momento, acho que da humanidade, que os relatórios contábeis, ele deve expressar o quê? Transparência, fidedignidade, a verdade. Então, nós temos que buscar isso. E, pois, nós sabemos que, e os grandes empreendedores, eles sabem que o valor de uma empresa, se fundamenta não somente em capitais financeiros, mas em capitais não financeiros. E a questão de honestidade, ética, transparência, prestação de contas ao mercado, aos funcionários, isso, mais do que nunca, vocês sabem que agrega valor. Então, vocês podem acessar aqui no material sobre contabilidade criativa. E para a próxima aula, então, finalizando esta semana, nós iremos, vamos mudar um pouco o conteúdo, né? Veja como essa disciplina é bem versátil. Vocês vão ver aspectos gerenciais da contabilidade gerencial, que são a parte de custos e orçamentos. Então, por hoje é só e até a próxima semana. E a próxima aula, então, finalizando esta semana, nós iremos, vamos ver aspectos e orçamentos. E a próxima aula, então, finalizando esta semana, nós iremos, vamos ver aspectos e orçamentos. E a próxima aula, nós iremos, vamos ver aspectos e orçamentos. E a próxima aula, nós iremos, vamos ver aspectos e orçamentos. Obrigado.